A gente estava, inclusive, conversando bastante, até mesmo aqui no nosso intervalo, falando muito sobre essa questão do nosso cenário econômico. Muitas pessoas, muitos especialistas, de fato, até argumentam. A gente tem vivido, aparentemente, um momento, por um lado, bom, de um PIB, alto, de fato, olhando um mercado de trabalho desaquecido, apesar do próprio Banco Central ter dado muitas grandes sinalizações dessa preocupação, mas ainda a gente tem um cenário de um contexto do fiscal muito incerto, principalmente quando a gente olha especificamente ali a trajetória da dívida. A dívida ensina um mente. Eu queria entender um pouco da sua leitura, de fato, quais são os desafios que você enxerga para o governo continuar, de alguma forma, tentando estimular esse PIB, apesar dele não ser estruturante, e não ter do outro lado, e conseguir do outro lado, segurar uma inflação ou segurar um cenário que não peça por mais aumento de juros. Paula, nós temos uma situação bastante complicada para o Brasil, porque o PIB pujante, e eu uso as aspas para o PIB pujante, e eu vou repetir o número, do 1,4%, mais ou menos 1%, talvez um pouco mais de 1%, veio de impulso fiscal. Quer dizer, o governo tem uma válvula sugadora de recursos que coloca na mão de pessoas, e essas pessoas vão às compras, principalmente de serviços. Quer dizer, quando a gente olha, ainda que teve um aumento no investimento privado, teve um aumento de maquinária e coisas do tipo, que é abençoado isso, mas, assim, é abençoado se a gente olha o PIB, olha o histórico, a série histórica, em 8, 9, 10, 12 meses. Se a gente abre essa série histórica, a gente olha e fala assim, mas isso não é nada, é uma gota no oceano. A minha preocupação é que não existe um crescimento consistente na formação bruta de capital e investimento. E, essencialmente, a formação bruta de capital e investimento é a plantação do futuro. É do mesmo jeito que a gente tem que semear o campo para poder colher, a gente precisa utilizar investimentos da formação bruta de melhora de infraestrutura. Essa semana, eu fui dar uma entrevista na TV Cultura de Santos, e estive com o Vladimir Matos, que é dono de uma das grandes operadoras de frete, de operações marítimas da região do litoral brasileiro, e é um dos maiores do Brasil. Ele opera para as grandes marcas, Maersk, etc., é um cara super relevante. Quando eu estava falando a respeito disso, de PIB, ele olha para mim e fala o seguinte, cara, nós estamos em uma situação que a gente não consegue nem contratar pessoas, está certo? Nós estamos falando em uma situação que o Brasil se encontra de uma maneira que existe muita pressão para que você tenha impulso fiscal, que você coloque dinheiro na mão das pessoas para essas pessoas irem comprar as coisas. E quando você tem uma situação dessa, você não tem essa formação bruta, por exemplo, como a discussão estava rodando em volta de produção, tanto mineral como do agro e para o Porto de Santos. Ele fala, olha, tem dia que eu passo três semanas esperando para pegar os caminhões que chegam para poder entrar no Porto, que fica uma fila gigantesca. Embora em São Paulo, que foi para o litoral, já viu isso. A gente não tem um modal minimamente coerente com a estrutura continental do país. Seria um modal ferroviário para desembarcar todas essas cargas, toda essa produção mineral e do agronegócio nos portos brasileiros. Quando eu perguntei para ele assim, Vladimir, quantos portos a gente tem de fato no Brasil? A gente tem 13 portos no Brasil. Nós temos 8 mil quilômetros de costa, temos 13 portos. Todos os portos são localizados entre o Nordeste e o Sudeste. Um pouquinho lá embaixo, mas assim, está ali a grande parte. A gente não consegue escoar essa produção. Quase um terço da produção do agro, principalmente grãos, é perdida, porque a gente tem que usar um modal que, além de tudo, é caro e poluente, com estruturas rodoviárias de quinto mundo. Grande parte dessas regiões não tem nem asfalto nas rodovias. Quer dizer, é um problema muito sério. Quando a gente não tem isso sendo feito, a pressão é gigantesca. O PIB não está crescendo onde ele tem que crescer. Ele está crescendo porque eu passei dinheiro para você, aí tirou dinheiro de mim, você vai lá. E esse processo de distribuição de renda, que apesar de ser louvável em vários aspectos, ele é ineficiente, porque para tirar de mim um real e passar para você um real, você precisa tirar de mim mais do que um real, porque a máquina desaparece com alguma coisa. Então, o país vive nesse negócio, ao invés de criar riqueza nova. A grande obstinação de um governo, de uma nação, deveria ser criar riqueza nova. Não tirar riqueza de quem tem para passar para quem não tem. Ou que achamos que deveria ter mais. A gente deveria trazer essas pessoas para dentro do ciclo econômico. E é um dos maiores problemas que eu vejo no Brasil. Quando a gente desagrega o PIB, a coisa está muito focada no consumo das famílias. Serviços e consumo das famílias. A indústria cresceu, a indústria cresceu, mas cresceu muito, cresceu muito agora. Mas quando a gente desagrega o PIB e olha tudo isso ao longo do tempo, é pífia, é 11% da economia brasileira. É 11% da economia brasileira. Enquanto a gente tem um serviço de mais de 70%. Quer dizer, a gente precisa prestar muito atenção como a gente está construindo o PIB. A política econômica tem que entender o seguinte. Vantagens comparativas da nação e para onde nós vamos construir esse PIB. A vantagem comparativa da nação está focada no agro e na indústria extrativista. Então, a gente tem que ter estrutura para isso. Não pode acontecer por acaso, que é como acontece no Brasil. As pessoas do agro, os industriais, os empresários do agro, os empresários da mineração, do extrativismo mineral, eles não contam com uma infraestrutura, com um ambiente de negócios que é responsabilidade do governo. Eu sou contra governo grande, mas eu não sou contra a existência de um governo. Um governo mínimo significa minimamente forte, não significa minimamente incapaz. Isso que é função do governo, isso não acontece. Então, e essa amarra acontece porque nós temos um fiscal perdulário que chegou a um ponto que nós temos as mãos amarradas nas costas e que a gente não consegue investir. Por quê? Porque nós temos uma insanidade de gastos que são forçadamente vinculados ao orçamento e nós temos uma série de gatilhos associados com o salário mínimo através de um processo chamado valorização do salário mínimo, que na realidade de valorização não tem nada. Existe uma transferência de renda direta sem que haja um processo de aumento de produtividade. Essa valorização de trabalho está acontecendo nos Estados Unidos. Por que está acontecendo? Porque a produtividade disparou. A produtividade disparou, o empregado se apropria de um pedaço desses ganhos. No Brasil, a gente não tem nem ganho de produtividade, a gente tem uma passagem direta sem o processo de aumento de produtividade de capital da mão do cara que criou, que investiu, que partiu com o seu capital para incorrer risco para a mão do trabalhador. E trocando em miúdos, o trabalhador, sem aumentar a sua produtividade, ele não merece ter aumento de nada. Agora, a gente no país tem uma mania maluca de fazer menções com o chapéu alheio. A gente vai dar ganho real para uma pessoa que está aposentada. Quer dizer, só o repasse da inflação já seria mais do que suficiente, num caso desse. E a gente vincula todos os pensionistas do Brasil, inclusive do benefício de prestação continuada, a aumentos deliberados por parte do governo, que não tem uma contrapartida de mensuração de produtividade. Quer dizer, como é que você pode fazer isso? Então, a minha preocupação séria com o Brasil é que o PIB, apesar de estar crescendo, apesar de ser relevante isso, ele não tem sustentabilidade. É mais um voo de galinha porque ele cresce no lugar onde ele sempre cresceu e não deu certo, que é em consumo de família. O problema e a questão é a seguinte, Vandique. Quem vai tomar esse custo político de tentar mudar isso para trazer um pouco mais de responsabilidade? Porque existia, inclusive na lei de responsabilidade fiscal, era o crescimento da inflação. Então, você tinha esses reajustes que vinculavam também. Agora, com esse aumento real, quem que vai tomar para si essa bucha, entre aspas? O Congresso não faz, o governo não faz. E a gente vai ficar discutindo essa situação daqui para frente, onde a gente vê essa valorização tirar os recursos e não permitir esses investimentos e ganhos de produtividade? Não precisa o governo, não precisa o Supremo, não precisa o Congresso. Se eu sou um empresário e eu tenho um aumento brutal de produtividade, os meus funcionários começam a ser cobiçados pelas empresas que concorrem comigo. E por essa razão, a mão invisível me leva a aumentar o valor dos salários, bonificação, todo tipo de remuneração fixa e variável, porque eu quero reter essas pessoas. Eu não preciso do governo para fazer isso. Eu não preciso do Congresso para fazer isso. É um absurdo que eu tenha isso. Ah, e o pessoal da Previdência? O pessoal é o seguinte, se aumentou muito a produtividade no Brasil, tem espaço deliberado por decisão do governo para dar um aumento para a Previdência, com o ok do Congresso. Por isso que a gente tem leis de diretrizes orçamentárias anuais. Você não precisa ter uma lei que obriga você a dar aumento. Quer dizer, parece treinar macaco, né? Você dá amendoim para o macaco, aí o macaco desce da árvore. É o que a gente faz, a gente se trata como macaco, como bicho adestrado. Porque a gente não tem capacidade e competência de conseguir olhar o número e falar, não, esse ano a gente cresceu, tanto a produtividade cresceu, tanto a inflação foi, tanto tem espaço para dar um aumento real. Quer dizer, é um absurdo a gente não poder fazer conta e tomar uma decisão. A gente se trata, no governo, no Congresso, como pessoas incapazes de analisar dados. E esse é um dos maiores problemas do Brasil. A gente não analisa dados. A gente deveria ter, e a gente tem organismos dentro do Congresso, muito competentes, que fazem análise de dados. E o Congresso deveria se pronunciar e o governo deveria se pronunciar uma vez que tem esses dados. Vê o dado do Congresso, vê o dado do governo, vê o dado do Banco Central e fala assim, olha, tem espaço, sim, para a gente dar um aumento aqui. É assim que funciona, por exemplo, na minha empresa. Eu não dou aumento porque eu acho que o cara merece. Eu dou aumento porque o sujeito tem se provado e tem trazido mais receita e margem. É assim que acontece. Quando o cara é muito bom e começa a dar muito margem, muito aumento de receita, o meu concorrente olha e fala assim, olha, eu quero o Zezinho aqui. E para reter o Zezinho, eu consigo montar uma série de pacotes para fazer com que essa pessoa... Agora, se eu tenho uma recessão, se eu tenho um ciclo de baixa na economia, eu vou reduzir a quantidade de pessoas que trabalham para mim. Vou reter as pessoas que são essenciais para aquele momento. Existem ciclos e a gente precisa respeitar esses ciclos. O Brasil é um país que não respeita ciclos. A gente parece que não consegue entender que a economia funciona em ciclos e entender que toda vez que o país cresce, a gente deveria ter um superávit primário de pelo menos 2%, 2,5% do PIB. Porque mais cedo ou mais tarde, eu não vou falar a palavra, mas vai dar ruim. E quando é ruim, você tem que ter um saco de dinheiro escondido, recursos, para poder ajudar a pagar incêndio, para poder ajudar o cara que ficou alagado no Rio Grande do Sul sem ter que interferir com as metas fiscais ou fazer contabilidade criativa, pedalada. E pedalada no Brasil é pedalada quando serve o Congresso. Se a gente tiver um milhão de pessoas na rua, na Paulista, quebrando tudo, o presidente cai por uma pedalada. Mas a mesma pedalada, se não tiver um bando de gente na Paulista quebrando tudo, não cai. Então, a gente precisa ter menos política nesses aspectos e considerar muito mais dados. É por isso que existe uma burocracia por trás. O Brasil tem uma burocracia gigantesca, pessoas que são muito bem pagas e que praticamente são desrespeitadas, ao sabor do vento para o Congresso e para o governo. Quer dizer, enquanto a gente não tiver o uso desses dados para saber que esse ano é legal, dá para dar um aumento de 3% acima da inflação. Opa, legal. Esse ano não dá. Vamos passar a inflação e ficar quieto. Um dos maiores problemas que o Brasil tem, e é por isso que o Brasil está sempre na iminência de dar um problema com a inflação, é que é toda a economia inflacionária. Toda a economia é indexada. Toda a economia, todo contrato é indexado. Então, fica aquela coisa da espiral inflacionária. Se der qualquer pau na inflação, já aumenta aqui, que aumenta lá, que aumenta isso aqui lá, e a economia cai nessa armadilha inflacionária. Então, a gente tem que ser muito cauteloso. Então, você não deveria ter aumentos, direito de aumentos, nem como funcionário, nem como pensionista, nem como um receptor do benefício de prestação continuada, nem o Bolsa Família. Você não deveria ter esse direito. Essa deliberalidade acontece porque existe um momento propício econômico que faz sentido a gente dar um aumento maior do que a inflação. Se não tiver, vamos repassar a inflação e está bom, pessoal. Enquanto não cair essa ficha, e tem gente que não sabe o que é cair ficha, enquanto isso não for incutido na mente. E se a gente não cobrar, nós vamos sempre viver com essa ameaça do fiscal sair de controle. E é direita, esquerda e centro. Isso não é um monopólio do Lula, não é um monopólio do PT. O Bolsonaro fez igual, o Fernando Henrique Cardoso fez igual. E se a gente não mudar isso, exigir esse tipo de rigor no uso do recurso do pagador de imposto, porque não existe dinheiro público, existe dinheiro de quem paga imposto, se a gente não tiver esse rigor, vai ser sempre esta bagunça que a gente vive. Bandique, rapidinho, a gente está com o tempo aí na reta final, vou te pedir para você conseguir responder essa minha pergunta e fazer as suas considerações finais em três minutinhos, mas só para entender como você enxerga, apesar de estar suspensa a votação do Supremo Tribunal Federal, mas qual o impacto a gente pode ter, de fato, sobre a decisão do Supremo na reforma previdenciária, se de fato vier a ter uma mudança sobre isso? A maioria dos ministros já votou para invalidar a medida da reforma previdenciária adotada por três unidades da federação, que amplia a base de contribuição dos servidores e pensionistas. Estados e municípios que têm uma estrutura de previdência todas no negativo, todas deficitárias, fizemos uma reforma em 2019, está certo? Em 2019, nós estamos falando de cinco anos atrás, cinco anos e meio atrás, só agora o Supremo se pronuncia a respeito disso e vai dar marcha ré em algo que já tinha sido sepultado pelo Congresso e vai causar um rombo de mais de 130 bilhões para essas entidades. Quer dizer, primeiro, isso não é o tipo de decisão que o Supremo tem que tomar. Isso foi tomado pelo Congresso. Segundo, se os senhores não têm tempo para fazer o que interessa para a nação, fica com essa história de banir Twitter, X, conversinha fiada de fake news, que isso é uma coisa importante, se é que vocês vão tomar uma decisão a respeito disso, isso deveria ter sido feito imediatamente para evitar essa questão dessa incerteza jurídica nesse país. Isso mata o investimento, isso mata o investimento público e privado, isso desacredita a nação. Quer dizer, é mais um tema lamentável do Brasil. Supremo Tribunal Federal fazendo o que quer, como quer, com quem quer. Quer dizer, não dá para a gente olhar para esse país sem esperar um prêmio de risco muito alto para poder operar aqui dentro. o que quer.